José Carlos trabalha com pamonhas há mais de 40 anos. Dono de uma pamonharia no Jardim Planalto, ele vem enfrentando dificuldades para encontrar a matéria-prima, o milho, que está sendo comprado em outros estados. Está vindo mais de Guaíra, São Paulo, região que mais tempo manda para cá, e Unaí e Paracatu, Minas Gerais, onde o pessoal resolveu plantar para abastecer o mercado interno em Goiás. O milho é um dos produtos mais usados na culinária goiana. Dele se faz vários produtos, e o que nenhum goiano consegue imaginar é ficar sem a tradicional pamonha nossa de cada dia. A falta do milho no mercado goiano tem uma justificativa. Segundo os produtores, além do período de estiagem, uma praga vem afetando as lavouras e prejudicando a colheita. Conhecida como cigarrinha, a praga já conseguiu reduzir a produção de milho em Goiás em 40%, o que vem desmotivando os produtores a optar pelo plantio dessa cultura. Além da cigarrinha do milho convencional que nós temos, nós temos agora mais uma espécie que tem tirado o sono dos produtores. Nós também temos agora uma outra espécie de cigarrinha capaz de também fazer a transmissão de uma doença já consolidada, que é uma doença chamada fitoplasma, que é também uma espécie de enfesamento. Como é uma praga totalmente nova aqui para nós, nós temos pouquíssimos relatos de até onde essa praga vai conseguir atuar e quais são as principais doenças que ela também vai poder transmitir. Segundo alguns produtores, a cigarrinha já derrubou a produtividade de milho em Goiás de 17 para 10 toneladas por saca de semente. Para os produtores, engenheiros agrônomos, é muito interessante que faça um monitoramento bem feito e que faça também a identificação de qual é a cigarrinha que você está tendo, que está causando problema na sua lavoura, para que você faça ali o manejo correto. Apesar de que o manejo para as duas, aparentemente, devido ao fato de uma ser muito nova, é basicamente o mesmo. Com pouco milho de qualidade no mercado, o jeito é trazer a matéria-prima de fora, de onde a praga não atacou as lavouras, o que deixa o preço do milho bem mais caro. Elevou em torno de 30% o valor do milho e não tem como repassar para o consumidor final. A gente tem que arcar com essa diferença. Por causa da escassez do produto no mercado goiano, o preço da mão de milho verde de boa qualidade, que equivale a 60 espigas, passou de R$ 50 para R$ 75 nos últimos meses. A produção cai consideravelmente em função da estiagem e é claro, sim, que existe uma atuação maior da cigarrinha, que isso também traz mais um agravo para a questão da produção do produto. Mas devo ressaltar que no momento o milho está em um valor elevado, claro, porque ele tem que percorrer todo esse trajeto, vai ficar mais caro, mas o produto tem. É claro que, infelizmente, o consumidor talvez vai pagar um pouquinho mais caro. Os donos de pamonharias temem que a normalização demore a chegar por aqui, já que não há uma previsão certa da eliminação total da praga, que vem prejudicando a produção. Essa nova cigarrinha que está atacando as nossas lavouras, ela é uma incógnita ainda, porque a gente não consegue mensurar ainda qual vai ser a capacidade de dano que ela vai poder ocasionar. Então, estamos todos aí aguardando novos estudos em relação a essa praga, para saber até onde ela consegue atuar. Já para a direção da Central de Abastecimento do Estado, a SEASA, a escassez do milho deve ser resolvida com a chegada do período chuvoso. Esperar normalizar o período chuvoso para que se aumente a produção do Estado e assim resolva essa questão aí dessa, vamos dizer assim, dessa escassez de oferta.